Eu vou dizer que eu não, cara, eu sou muito, é, não, eu não sei nada e não é por mal, assim, tipo, de eu me achar melhor. Já viu quando você pergunta, cara, você assistiu o Big Brother? Eu penso, Big Brother, o que que é isso? Tipo, caô, né? Mas eu também não é, eu não, às vezes eu não conheço nenhuma galera. Ah, ele fala, não assisto isso aí, eu não sou, isso aí é pra gente empurra esse programa, não assisto isso. Você vê nas introduções do programa, várias vezes falam, quem que é o nosso convidado, Bento? Eu dou um tempinho pra ele ficar assim, eu vou lá e falo o nome. É, porque, às vezes eu esqueço, né? Cara, é o mesmo efeito quando você tava numa balada, quando você era moleque, aí você perguntava o nome de uma garota e se engajava numa conversa e dez minutos depois... Você tava com medo de falar o nome pra dar brecha, você não lembra. Não dava mais brecha, você esquecia, né? E ela fala, né? Eu sei na cabecinha, qual é o nome dela, qual é o nome dela, qual é o nome dela, qual é o nome dela. Você tem uma janela de tempo pra reperguntar isso, se passou essa janela de tempo, já era, cara. Você tem uns dois minutos pra, ou três, pra refazer a pergunta, como é que é o seu nome mesmo? Se passou, já era. Você tem que ter um papo engatilhado, como é que é o seu nome mesmo? Porque tava todo mundo que é isso, pra não dar climão. Bem melhor. O melhor dia foi quando foi o Lil Vinicinho, e ele ficava chamando o cara de Lil Vicininho. Eu falava, cara, Vicinhos nem é um nome. Vicinhos não é um nome, Vinicinhos é um nome. Puta trava-língua. Não é um nome, Vinicinho. Mas teve algum episódio que não foi pro ar, que realmente perdeu nesse começo, até que vocês fizeram, subiu tudo? Não, não, não. Tem alguns que a gente não sabe se vai pro ar ainda, porque... Mas não tem nada a ver com isso. Mas qual o sentido? É sentido técnico ou mesmo do papo que vocês acharam que... De repente até vocês, acho que você não tava bem no dia, não conseguiu fazer convidado. Papo meio deprê demais, assim, sabe? Não sei se... Mas deprê ou porque não rendeu também? Não deprê, a pessoa tava mal mesmo e... Esse negócio de render, eu não sei, eu não entendo direito, assim, querido. É uma conversa normal. Como que a gente conversando, eu posso não render ou parar na conversa? Às vezes é um convidado... É muito monossilábico demais, assim, é uma pessoa que não conversa realmente. Caraca, porque é mais de volta para o futuro, cara. Caetano Veloso. O cara nem entra na discussão, o cara não embarca na viagem. Aí isso aí, eu acho que é só isso mesmo, assim, faz entender. Sim, é só isso. Tipo, quando é uma pessoa muito chata, né? Inconveniente, fica meio, sei lá, fica dando muito discursinho, falando uns bagulhos, assim, você fala... Mas às vezes quando você recebe alguém que não é exatamente, né? Do meio da televisão, sei lá, do YouTube, televisão, uma pessoa às vezes é um, sei lá, um cientista, ela não é... Que não tem o costume, né? É, ela não sabe direito, assim, entendeu? Tipo, o cara é um geólogo, sei lá o que vocês recebem aqui, às vezes, entendeu? Nada disso, não tem a chance de isso acontecer. Sim, mas sei lá, você já recebe alguém que o cara não é necessariamente, sabe? Um gênio, né? É, não, um tiktoker. Um tiktoker, sem volto. Não, a pior coisa é tiktoker. Tiktoker, né? Tiktoker, não sei lá, 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 é difícil. Chegou o ponto que quando voltou a fazer de vez esse ano, que eu fazia antes, eu parei e voltei, falei, não, vamos conversar com todo mundo, chama aí todo mundo, vai vindo, tem que fazer programa mesmo, quase todo dia. Aí agora a gente tá no ponto, falou, não, não quero fazer primeiro todo dia, em vida, faz três por semana no máximo, e eu quero realmente conversar com quem eu tenho o mínimo de interesse, então realmente tá nesse ponto aqui o podcast, então aí muita gente já não vem mais, eu falo, não... E teve um episódio, assim, memorável, que é uma galera muito aleatória que vem e a gente não sabe por que que veio, mas que rende um ótimo programa também, né? Porque o nosso tempo é muito mais da vibe de comédia, como tá eu, Guimo, Murilo, então é tudo comediante, então por mais que a pessoa seja estranha, esquisita, a gente vai fazer piada e fica meio, fica engraçadinho, sabe? Mas no fundo, você tá falando, nossa, por que que essa pessoa tava aqui, tá ligado? Mas tem umas, por exemplo, que a gente faz piada, a gente entra... Nossa! Porque a gente fala, isso aqui é uma grande bobeira, a gente começa a fazer piada e a pessoa... E não entra na piada, ele não entende. Não entende. Se a gente não entendeu, ela tenta responder sério uma piada e, tipo, a gente fica meio perdido, assim, nesse sentido, gente. É, tem muita gente que surpreende, cara, tipo, o Dudu Camarca, no episódio que eu falei... O Dudu Camarca foi lá. Ah, ele é maravilhoso. Ele foi lá? Então, eu falei, não tem o que esperar. É só ligar a câmera e sair, né? Ele fala sozinho por cima. O cara comanda a parada. Ele falou, não tem o que esperar.